Oi gente, começamos te convidando para uma ação muito legal promovida na Câmara esta semana. É que nesta terça, 14 de fevereiro, é o Dia Internacional da Doação de Livros e o Legislativo vai ter um ponto de coleta desses materiais que talvez estejam parados e podem chegar até outras pessoas. No hall de entrada da Câmara vai ser disponibilizada uma estante para que os servidores municipais e os moradores deixem os títulos que serão doados. Dá para fazer isso no horário de expediente das 8 da manhã até as 5 da tarde. Os títulos serão encaminhados para a Fundação de Assistência Social, a FAS, que vai disponibilizar os itens nas cestas básicas entregues à população. Todos os tipos de obras são bem-vindos. Uma baita oportunidade para você compartilhar conteúdos por meio dos livros, né? Lembrando que essa coleta ocorre somente na terça-feira. Agora a gente te conta sobre outra atividade prevista na Câmara esta semana. Na quarta-feira tem homenagem aos 15 anos da Clínica de Atividade Física Rofit. Vai ser às 8h30 da manhã durante a sessão ordinária no plenário. A proposição é do vereador Adriano Bressan, do PTB. Hoje ficamos por aqui. Uma ótima semana para você!